Meus amigos queridos, hoje eu fiz uma live sensacional no Instagram e eu cortei um trecho e vou postar aqui agora no feed pra vocês, onde eu apresento uma solução pra vocês, músicos, tá? Baseado em análise de algoritmos, análise dos dados e agora criação de públicos personalizados. Ensino tudo pra vocês. Se vocês seguirem vendo o conteúdo, vocês vão aprender uma coisa revolucionária. Tenham paciência, tenham um saco. Aprendam essa matemática que vai fazer bem pra vocês de todas as formas. Vamos em frente. Eu acho que já tem três anos que a gente se comunica aqui pela internet, eu e vocês, meus seguidores, e eu tento todos os dias da minha vida apresentar alguma coisa que vá mudar pra vocês uma perspectiva qualquer. Da leitura de dados, do cruzamento dos dados, eu faço isso agora a meu favor, que é o que eu ensino pra vocês e hoje eu vou ensinar uma coisa revolucionária pra todos vocês, músicos. Tá complicado? Tá complicadíssimo. Tá difícil? Tá bem difícil. Só que tem uma coisa que a gente pode fazer, que é qual? Todo mundo já postou algum vídeo aqui. E a gente consegue saber quais são aqueles seguidores que realmente viram o nosso conteúdo por determinado prazo, determinadas condições e tudo mais. Que é qual? Quando a gente cria públicos personalizados. E eu vou ensinar como criar os públicos personalizados no gerenciador de anúncios do Facebook, que lidera tanto o Facebook quanto o Instagram em questão de patrocínios e anúncios. Como que funciona isso? Primeiro, é difícil vender pra uma pessoa um show virtual se ela não te conhece. Eu não posso chegar e pedir, ô, vai lá ver meu show virtual, custa 50 reais. Não rola. Mas agora, pessoas que já te conhecem na profundidade é mais fácil. Então, se essa mulher que tá precisando agora trabalhar, uma cantora, e ela não sabe o que fazer, eu dei a seguinte dica de improviso. Cria um público personalizado de pessoas que assistiram o seu vídeo por 75% do vídeo, por exemplo. E depois você faz um cálculo de quantos vídeos seriam esses e qual seria o público criado a partir de então. Porque aí vão ser pessoas que já entraram em contato com o seu conteúdo. Então, se elas entraram em contato, você fica sabendo. Depois que você criar um grupo dessas pessoas, você vai fazer um vídeo falando assim. Meus amigos, eu agora estou trabalhando de casa por conta de tudo que tá acontecendo. Só que eu vou trabalhar de casa personalizadamente pra vocês. Segue aqui um roteiro do meu repertório e você faz um cardápio musical, como se fosse um cardápio de restaurante, com todas as músicas que você toca. São pessoas que já conhecem você e já gostam do seu som, cara. Olha essa ideia, olha essa dica. Vai seguindo, eu vou ensinar na prática como fazer. Aí você pega esse cardápio, apresenta esse cardápio nesse conteúdo, desse seu vídeo, pode ser no texto, pode ser no comentário, seja o que for. Aí você fala, eu estou vendendo o meu show particular pra você. Escolha de 10 a 15 músicas desse cardápio musical. A gente vai fazer um contato agora, eu com vocês. Vocês vão clicar nesse botão aqui abaixo do WhatsApp. Vai abrir uma conversa comigo. Eu já abro uma videoconferência. Eu tenho horários de 3 às 4 da tarde, ou de 6 às 7 da tarde amanhã, ou são os momentos que eu estou vendendo meu show. E pra isso, eu estou cobrando 49 reais. Você pode trabalhar, velho. Você pode, eu duvido. Se alguém fizer isso, não vai conseguir trabalho. Você vai conseguir trabalhar, fazer 4, 5, 6 sessões por dia, de meia hora, tocando 10 músicas pra alguém que pode seja seu fã, que vai estar disposto a investir, porque sabe de tudo que está acontecendo, só que você não vai ficar rodando chapéu. E é mais fácil você dar valor pra pessoas que já estão em contato com você. Pessoas que já te conhecem de alguma forma. Então, se essas pessoas te conhecem e você propõe um cardápio musical, e você sabe quem são elas, porque eu vou ensinar a fazer isso agora pra vocês, você agora consegue repaginar um show e vender esse show agora personalizado. Quem que não vai querer ligar sua smart TV, seu telefone, sei lá, seu computador, pra assistir agora um show seu, uma live? Pode ser no YouTube, no celular, no WhatsApp, no Skype. Você escolhe a plataforma com a pessoa e agora ela vai ver um show seu, você prepara um cenário bonito seu. Isso é sensacional. Quem não pensa fora da caixinha no momento, não consegue trabalhar de música mesmo. Por isso que eu ensino no meu curso como ser criativo, ensinando um tanto de ferramentas. A gente tem 12 notas musicais, não é? A gente sabe trabalhar com essas 12 notas. A gente aprendeu, a gente desenvolveu, são muitos anos em torno disso. Agora a gente vai pegar um milhão de ferramentas ligadas à tecnologia, a matemática da rede social, a matemática da internet, e a gente vai jogar de encontro com essas 12 notas. A gente vai somar arte com matemática. Isto é o que a gente chama de conteúdo hoje em dia. Abram o gerenciador de anúncios. Vou virar a câmera. Um, dois e... Já! Beleza. Esse é o gerenciador de negócios do Facebook. É onde eu falo que é a bolsa de valores do músico moderno. Nesses três pontinhos, vai clicar, e aí vai vir outras informações também. Eu revelo tudo isso aqui no curso pra vocês, tá? Ativos. Vem comigo. E a gente vai em públicos. A gente agora vai fazer uma sondagem sobre quais são os públicos que a gente pode criar a partir de conteúdos já desenvolvidos pela gente, tá bom? Vocês vão vir em criar público. Tá vendo aqui em cima? Puf, cliquei. Na hora que vai criar público, eles te perguntam duas coisas. Você quer criar um público personalizado ou um público semelhante? O público personalizado, você tem controle. Você sabe qual é por hora. Na hora que você clica em público personalizado, eles te perguntam o seguinte, assim. Usar suas fontes. Pra eu criar um público personalizado, eu tenho que saber quais são as fontes da qual eu estarei lendo estes dados. E daí criar um público dessa leitura. A fonte que a gente vai criar agora é uma fonte de vídeo. Que é o quê? Pessoas que se interagiram com algum vídeo meu. Pessoas que visualizaram a 75% do meu vídeo. Gente, quem viu 75% de um vídeo meu de 5 minutos, 6 minutos ou 3 minutos, é pessoa que já entrou no meu acrosistema. Já conhece meu som, já curtiu meu som. Então agora eu vou lá escolher o vídeo. E aí você escolhe o seu vídeo. Você pode escolher da página do Facebook, tá vendo? Ou do perfil comercial do Instagram. Mas eu posso selecionar de vários vídeos. Vários outros vídeos também, se eu quiser. É, porque se eu tenho 4, 5 vídeos musicais, eu vou aumentar o meu grupo de pessoas que entraram em contato com o meu vídeo, com o meu som. Então eu vou lá e confirmar. Na hora que eu dou confirmar, olha que legal. Ele agrega todos os seus vídeos. Você pode colocar aqui 100 vídeos. Não tem importância. Ele vai fazer a matemática dessas pessoas que viram seus 100 vídeos por 75% do tempo. Bicho, agora a gente tem na mão as pessoas que se comunicaram com o nosso vídeo em 75% do tempo. Nos últimos 90 dias, que são pessoas frescas, que estão consumindo agora o meu conteúdo. Então beleza. Eu vou lá e vou dar um nome pro público. E eu vou chamar aqui Live Teste Visu. Criar público. O que eu fiz agora? O doutor César Santos acabou de mostrar pra vocês, concluir, como se criar um público personalizado. E aqui tá o nome do público agora, ó. Ele está preenchendo, ó. Tá vendo? Abaixo de mil pessoas ainda. Ele vai só enchendo. Pra você ter uma ideia, eu tenho grupos de 240 mil pessoas que eu já criei. Turma, agora eu tenho um público das pessoas que já viram meu conteúdo até 75%. Se liga, pessoal. Agora eu vou criar um anúncio, um vídeo, e eu vou jogar pra essas pessoas. César, como que eu faço isso? Vem comigo. E vou lá. Gerenciador de anúncios. Que é aquele lugar sensacional, onde eu consigo criar todos os meus anúncios, meus patrocínios. Criar. Só que eu vou criar um anúncio agora de tráfego. Por que tráfego? Porque eu quero tirar as pessoas do Instagram e jogar elas pro meu WhatsApp. Porque daí elas vão poder entrar em contato comigo direto. E eu já faço, inclusive, a minha live do WhatsApp, se eu quiser. Na hora que eu clico aqui, ó, ele vai me aparecer os públicos personalizados que eu já criei. Que é aquele que eu acabei de criar com você. Tá o público aqui, pessoal. Como eu acabei de criar, olha só o alcance. Tá de 10 pessoas, porque ele tá preenchendo lá. Ele vai preencher aqui, deve dar pra mim mais ou menos umas 3 mil pessoas, 5 mil pessoas. Depende como e quantos vídeos eu selecionei. E agora você vai fazer um patrocínio. Você pode colocar no Brasil inteiro, porque já que a gente tá trabalhando, você vendendo o seu show online, pode ser pro Brasil inteiro. E você coloca a idade. Pode ser pessoas de 18 anos. Se você tem um som que é mais de coroa, você aumenta aqui essa idade. Pra 35 até 65, nem precisa colocar os interesses. Eu não recomendo, porque você já está selecionando um público específico. Meus amigos, vocês entenderam onde eu quero chegar? Quem não consegue ser criativo agora, usando essas ferramentas, somado às 12 notas musicais que a gente tá fazendo há anos música com isso, é uma pessoa que está desperdiçando o espaço de conseguir algo grande no futuro. Isso aqui é um detalhe do que eu explico no curso. Eu explico no mínimo umas 150 manobras a mais do que essa que eu acabei de ensinar. É o melhor investimento que qualquer pessoa no mundo da música pode fazer hoje em dia. Eu tenho certeza absoluta que se eu não transformar a sua vida com isso aqui que eu tô ensinando, eu sou um bosta. Isso não é verdade, porque eu sou um campeão e eu apresento o meu melhor pra vocês. Não sou desses caras que passam curso online apresentando só um tantinho de cada informação. Eu apresento tudo. Aguardo de vocês, quem quiser participar do curso, tô fazendo uma promoção. Quem viu a live vai ter um desconto ainda maior. Vamos em frente. no meio pra vocês. É só um portrait detalhe.